Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí como configurar o Retro Achievements com o SNS 9x Beleza, então vamos lá, bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ter que criar uma conta lá no RetroAchievements.org Essa página que vocês estão vendo aqui, então vocês vão ter que criar uma conta aqui, não tem como escapar, tem que criar uma conta aqui Aqui a gente tem a opção Sign Up, Sign In, primeiro vocês vão lá no RetroAchievements.org, vou deixar o link na descrição Vocês vão clicar e vão ser rediricionados para essa página aqui, vocês vão na opção Sign Up, vocês vão clicar aqui Vamos lá, pronto, deixei um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil de ver, vocês vão na opção Sign Up Aqui vocês vão colocar o nome de usuário aqui, vocês vão colocar o e-mail de vocês aqui Vão confirmar o e-mail neste campo, vão digitar uma senha, criar uma senha, né, tá, aí vocês vão na opção aqui Não sou um robô, vocês vão marcar aqui tudo a capta certinho, vocês devem ter feito isso já, então não é necessário mostrar aqui Tá, vocês vão aqui na opção Eu Concordo, aí vocês vão na opção Create User, tá Se as informações estiverem tudo certinhas, provavelmente eles vão receber um e-mail para confirmar a conta Não esqueça de entrar no e-mail para confirmar a conta, beleza Bom, como eu já fiz isso, então não tem necessidade de eu fazer isso aqui e já vou direto para a minha conta Bom, tá aqui então pessoal, já estou aqui na minha conta, beleza Aumentei um pouquinho aqui, né, para a gente ver Agora a gente vai lá na opção Download Aqui na opção Download, vocês vão procurar aqui a opção RAS SNES Tá aqui então, RASNES 9X, tá Vocês vão na opção de Download aqui, ó Imagino que de vocês vai ser X64, tá Mas para computadores antigos aí, se você quer rodar num computador antigo, talvez seja X86, tá Então você tem que ver qual que é o sistema, se é X64 ou X86 É... No meu caso, eu vou aqui no X64, que meu sistema é X64, beleza Windows, lógico, né Só para Windows, tá Aí a gente vai aqui na opção Salvar Tá, e agora vamos entrar na pasta Vamos lá na... Mostrar na pasta Achei aqui, ó Agora a gente vai copiar ela Vocês podem copiar para qualquer lugar aí de vocês Pode ser na área de trabalho Vejam a pasta aí de vocês, onde vocês vão guardar para não... Para não apagar, tá Bom, criei aqui então a pasta RASNES 2 Vamos colar aqui E a gente vai ter que descompactar ele, tá pessoal Então para descompactar é bem fácil Vocês vão aqui e dar um clique no botão direito E vai na opção Extract Here Caso vocês tenham aí o WinRar, né Se não tiver WinRar, não tem problema Vocês entram aqui, ó Vocês entram, por exemplo, aqui Vai lá em File Explorer Vamos por aqui que pode ser que vocês não tenham aí o... O WinRar Vou aqui e vou copiar Dá um copiar aqui, ó Vou voltar na pasta aqui, ó E agora eu dou um colar, ó Tá Deixa eu apagar aqui isso aqui Que esse aqui a gente não vai precisar mais, né Pasta compactada que é o... Que eu fiz o download E agora a gente vai executar aqui o... O EXE, tá Vamos dar dois cliques aqui para executar Aqui ele vai aparecer essa mensagem, pessoal Mas... Não tem problema Ele mostra aqui, ó Microsoft Defender Smart Screen Previniu um aplicativo não reconhecido De... É... Executar Executar esse aplicativo Pode colocar seu computador em risco Tá Isso aqui geralmente parece quando o aplicativo é desconhecido Só que a gente sabe que do RetroActivements Ele é um... Ele é um site confiável, né Então ele não vai fazer... Fazer coisas danosas no seu computador, tá Então vamos clicar aqui em executar Mesmo assim É como vocês podem ver aqui, ó Aí ele parece essa mensagem aqui, ó Instalar o... As ferramentas do RetroActivements É... Para ganhar os... As conquistas, né Você precisa fazer o download Da... Da biblioteca De ferramentas Né Vou clicar em sim Porque eu quero fazer o download Porque eu quero registrar as conquistas, tá Vou clicar em sim Vamos lá Ele vai... Iniciar o download Agora aqui, pessoal Aqui que é a parte interessante, ó Ele pede Usuário e senha do site Esse que a gente acabou de criar Vocês acabaram de criar aí Caso vocês não tinham ainda Se vocês já tiveram e quiser colocar Tá Vocês vão colocar Então vou colocar o meu aqui E vou clicar em login, tá Vocês marcam essa opção aqui Porque daí toda vez que vocês forem entrar Não precisa ficar digitando a senha A não ser que o computador Seja compartilhado E daí tem dois... Tem duas... Dois perfis no RetroActivements, por exemplo Daí dá pra deixar desmarcado Toda vez que uma pessoa For querer acessar o seu perfil Aí ele digita o usuário e senha dele aqui No meu caso Que só eu uso o computador No meu caso Eu posso deixar ele marcado, né Pra ficar registrado já Aí ele precisa ficar digitando Toda vez que eu vou entrar Beleza? Aí vocês vão Entrar aqui com o usuário Que vocês criaram E a senha Bom, ele me mostrou aqui Que já foi Logado com sucesso Agora vou clicar em OK Beleza, pessoal Então tá aqui Inclusive ele até já mostra aqui O meu perfil aqui Tá Zero pontos Vem aqui Eu posso dar um logout aqui Se eu quiser Posso abrir aqui a página de usuário Tá Então a partir de agora Tá Se eu for jogar um jogo Que está registrado lá Eu vou fazer conquista Tá Bom, pessoal Então por enquanto é isso aí Tá Não tem mais o que fazer Agora poderia jogar alguma coisa Aqui pra mostrar pra vocês Mas o vídeo vai ficar muito extenso Posso fazer isso Num outro vídeo, tá Então é isso aí Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários, tá Beijo do negro